Música Opa! Música Opa! Música 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 Eu sei que é um lato esconderoso O mistico lato é um pôr-se um antigo Para estar na erotar o pior E o seu destino vertigo Para estarmos um lato esconderoso E as me pôr-se um curaio que eu amo E a maria de mim a esconderoso E a Gabi Bari Munga O Dan Cristo de Piora do Pôso Já está fru e currele o topionba E a Marti Alimias Creus E a Gabi Bari Munga